Desce alguma coisa pra eu beber Se ela não voltar vou enlouquecer Na delegacia eu vou me acordar Desce alguma coisa pra eu beber Obrigado, professor da Thainha A 17ª fé da Thainha E todos bem, todos bem Mas deixa eu beber de graça Não tá pagando nada Mas deixa eu beber de graça Mas deixa eu beber de graça Não tá pagando nada